é bem pessoal vamos de dominância da btc eu tô aqui no na plataforma ferdesk que a parceira aqui no canal e tá com uma promoção muito interessante a ferdesk é uma gente de futuros é vale muito a pena eu acabei de encerrar uma posição aqui com 23 dólares de lucro é eu ainda tô me afeiçoando a plataforma mas ela é muito boa a vantagem dela é que ela oferece bônus de até até $5.000 lembrando que esse bônus aqui vai até o dia 4 de julho só tem mais 12 dias para concorrer esse bônus de $5.000 mas quem depositar a partir de $100 já tem direito a um bônus de 600 lembrando que o bônus ele é em margem né então o bônus vai ficar é vinculado aqui a margem a gente pode sacar o lucro eu por exemplo tive um lucro agora de $23 eu posso sacar o lucro mas respeitando essa 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 tabela de proporção aqui de acordo com o depósito que vocês efetuarem de que vocês efetuarem vocês vão ter direito a esse bônus aqui que é aberto em margem aí é só abrir uma operação e sacar eventualmente lucro se a operação der prejuízo é preciso que a o saldo fique acima do bônus para permitir o saque mas enfim vamos lá de dominância da btc a ferdesk a parceira aqui do canal quem quiser se inscrever na ferdex fazer o o sign up e e a inscrição na plataforma usem o link contido na descrição do vídeo abaixo que aí vocês ajudam o canal e permitem que esse tipo de conteúdo possa ser ofertado para vocês gente a dominância da btc tá em vias de perder aqui a nuvem no diário é lembrando que isso é mais um forte indício de que talvez a btc esteja protagonizando o fundo da sua história correcional é e eventualmente respeitando aqui voltando para cima da mm200 no semanal mas vamos voltar para a dominância a dominância da btc é basicamente o percentual que a btc a bocanha no market cap de todo mundo cripto se a gente colocar no gráfico semanal a gente vai ver que a dominância tem um padrão geral de queda vocês vejam que até o surgimento da do éter o gás da rede de tiram a dominância girava ali entre 98 99 por cento a mera publicação do white paper da eterno na aqui em 2016 2016 já deu um dump já que o gay venho de ouvir tá ali que bota e ofertaram ao mundo todos os potenciais é da blockchain da tecnologia blockchain que até então era desconhecido todas essas essas potencialidades e o próprio surgimento da web 3 ainda não era totalmente claro dentro da comunidade cripto mas com o início da negociação da do éter e o bom dia esse ou o que aconteceu no segundo semestre de 2017 o mundo percebeu que a gente estava diante de uma tecnologia efetivamente disruptiva por que que a tendência geral da dominância é de queda porque o mercado vai reconhecendo cada vez mais valor ao capital humano e tecnológico de outras altcoins a queda da dominância da btc não significa desvalorização da btc só significa que a btc vai abocanhar um percentual cada vez menor dentro do market cap de todo mundo cripto lá por 2025 2026 quando a btc estivesse aproximando de um milhão de dólares a dominância provavelmente vai estar ali abaixo de 20 por cento talvez 10 por cento e a btc valendo quase um um milhão de dólares e muitas altcoins vão valer é bom vão gozar de um market cap é de centenas de bilhões de dólares e justamente porque o mercado EA expansão da base de usuários vão impor uma demanda natural pelo gás de outras de outras altcoins que provavelmente vão vão estar ali no top 10 da entre o produto entre as que mais gozam de capitalização disputando ali a dominância com a btc justamente porque outros métodos de consenso outras tecnologias vão ganhando o seu espaço e aumentando a sua dominância dentro do market cap de todo mundo cripto voltando aqui para o gráfico diário que inclusive justifica porque que a dominância tá subindo um pouquinho hoje a gente tá tentando nesse momento transpassar de cima para baixo a nuvem de shimoku que exerce a função de suporte então aqui ó a gente está tentando superar é transpassar né é a nuvem de shimoku que foi superada num passado recente e agora a gente vai perder essa esse suporte que foi superado agora vai tá tá se comportando como não como uma resistência mas agora como um suporte foi uma resistência aqui no passado recente foi superada essa resistência e agora é um suporte esse patamar aqui de 44 por cento eu avisei aqui no canal que quando a btc batesse nessa faixa resistencial aqui de 47 48 por cento a dominância ia sofrer um dump quem acompanha aqui meu canal lembra do que eu falei e foi o que aconteceu no na última agulhada da btc para o 1517 mil dólares é a btc basicamente caía sozinha isso é um dos outros fortes um dos indícios são vários indícios distintos e autônomos de fundo isso é um outro indício fortíssimo e distinto de fundo da btc tá bom pessoal fica esse registro fica também é consignado que essa essa esse bônus aqui de si de até 5 mil dólares na margem é para os usos para os novos usuários da ferdex que vai até o dia 4 de julho ainda tem 12 dias para vocês poderem gozar de um bônus de até 5 mil dólares respeitada essa proporção aqui em termos de depósito inicial tá bom pessoal fica esse registro daqui a pouco eu volto com shiba inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até